Churrascaria Serrano, comidas regionais ao sabor nordestino. Arco Verde, localizada no sertão pernambucano, é considerada a região do Moxotó. Ao longo dos anos, vem se desenvolvendo, tanto no quesito infraestrutura, como no comércio, gerando emprego e desenvolvimento. No entanto, algumas opiniões ressaltam o crescimento, que poderia ser melhor. Muita coisa se desenvolveu nesses dez anos, mas muita coisa também tem ficado parada, principalmente na indústria. Muita gente está saindo aqui da cidade à procura de melhores empregos, infelizmente por conta de não ter desenvolvido esse setor nesses dez anos. Mas aí, em área de comércio, pelo menos muitas lojas estão abertas, muita coisa crescida, né? Precisaria crescer mais um pouquinho, seria bom, né? É. Quanto a isso, melhorou a pavimentação de várias ruas, né? De muitas ruas. Tem já dois atacadão, né? Tem o novo e o nosso, que chamam, né? Já que foi mais movimento para a cidade e eu acho que trouxe movimento para a cidade. Apesar de reconhecer a economia, que é baseada na agropecuária, o comércio e a indústria acabam gerando emprego e atraindo as pessoas de diversas regiões pernambucanas, garantindo ao município a marca de mais importante centro expedidor e distribuidor de mercadorias para o sertão pernambucano, como também supridor de produtos básicos, que são demandados por cerca de 26 municípios próximos, mostrando que a porta do sertão parece promissora a um futuro de desenvolvimento e progresso. churrascaria serrano, comidas regionais ao sabor nordestino, o melhor atendimento, sempre proporcionando ao cliente a qualidade do serviço. Funcionamos 24 horas, oferecemos todas as refeições, de domingo a domingo. churrascaria serrano, o ponte da cidade, em Arco Verde, Pernambuco.